Sejam muito bem-vindos ou bem-vindas, você que está assistindo essa aula, essa é a oitava aula do curso de HTML e CSS para iniciantes. Eu sou o Luiz Augusto Vieira do blog HTML e CSS Pro e nessa aula vamos dar início aqui ao nosso HTML, vamos dar aqui os nossos primeiros passos e você que nunca teve contato com HTML. Então vamos criar uma página da web usando HTML e visualizá-lo aqui no navegador. Você aprenderá como é fácil criar uma página da web. De fato, quando você construir essa página, você terá criado sua própria página da web. Quando vamos criar uma página da web, quando você vai criar uma página da web, você geralmente faz algo assim. Então são três passos aqui para você criar um arquivo HTML, criar uma página. Então vamos lá, primeiro passo você vai criar aqui um arquivo HTML, segundo passo você vai digitar algum código HTML neste arquivo, e o terceiro passo você vai visualizar o resultado no navegador. Então veja que em três passos você consegue criar uma página HTML. Então como que é isso? Vamos lá para o nosso próximo slide. Então vamos criar esse exemplo aqui, que vai ser a nossa primeira página. Então como que você aprende HTML? A gente aprende aqui praticando. Então o que a gente vai fazer é praticar. Então vamos lá, vamos abrir aqui o nosso editor de texto, o nosso Notepad++. Creio que você já instalou aí na aula de editores. Se você não instalou, volte lá na aula de editores e instale ou use qualquer outro editor aí. Bom, quando você abre ele, geralmente ele vem com uma aba já que é aberta. Se eu tentar fechar aqui, ele não vai fechar, porque ele depende de uma tela aqui, né? Ele deixa aqui uma já pronta para a gente trabalhar. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou aqui em arquivos e vou clicar aqui em salvar como. Você tem um atalho aqui, você pode dar um Ctrl Alt S. Vou clicar aqui, salvar como. Eu já criei uma pasta aqui no meu desktop, uma pasta chamada HTML CSS para iniciantes, para mim trabalhar aqui dentro dela. Então eu vou clicar nela, selecionei a minha pasta. Aqui eu vou dar o nome do arquivo. Então eu vou colocar aqui, aula 1. E depois do 1, eu vou colocar um ponto HTML, porque a extensão aqui tem que ser HTML, tá? Então você põe o nome do arquivo. Depois do nome do arquivo, você põe ponto a extensão que você quer. No nosso caso aqui é o HTML. Então eu vou clicar em salvar, ele vai criar um arquivo HTML lá na minha pasta. Vamos dar uma olhada lá. Vou entrar aqui na pasta, tá aqui. Então ele criou o arquivo HTML. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui com o botão direito nele. E vou pedir para ele abrir aqui no Chrome. Você vê que eu tenho outros navegadores, tenho o Firefox, tenho o Internet Explorer. Mas eu vou pedir para abrir aqui no Chrome, tá? Se você tiver outro navegador aí, não tem problema também. Então ele vai abrir aqui no Chrome. Você vê que não tem nada no arquivo, porque apenas criamos o HTML. Não tem nenhum código HTML nele. Então vamos fazer isso agora. Vamos voltar lá no nosso documento aqui e vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Bom, a gente tem que passar aqui, abrir a nossa tag HTML, passar o nosso Doctape, depois o nosso HTML. Dentro do HTML, você vê que fechamos aqui o HTML, né? Que é o nosso principal. E dentro dele, passamos o nosso Head. Fechamos o Head e passamos o nosso Title. Fechamos o nosso Title. Abrimos depois do nosso Head o nosso Body. Fechamos o Body. Dentro do Body, passamos o nosso H1 e o nosso P, que é o nosso parágrafo, né? E aqui do lado vai o resultado que a gente vai ver aí no navegador. Então vamos lá para o nosso Notepad++. Então vamos fazer o seguinte, para começar aqui o HTML, vamos passar aqui o sinal de menor, nossa exclamação e digitar aqui em caixa alta Doctape. E dá um espaço e coloca aí HTML. Depois disso, a gente já pode abrir aqui a nossa tag HTML, né? Então passei a nossa HTML, vou fechar ela. Você vê que eu dei dois espaços ali, tá? Então aqui está a nossa tag HTML. Então eu abri ela e fechei. Então eu vou dar um Tab para dar um espaço aqui dentro dela, tá? Que eu vou trabalhar agora dentro dela. Então agora a gente vai passar o nosso Head, né? Vamos passar aqui o nosso Head. Eu vou dar dois Enter aqui também, vou passar uma barra para fechar, sempre com uma barra para você fechar as tags, tá? Do HTML e você fecha aqui normal. É a mesma abertura, porém, o fechamento tem essa barra aqui para indicar que você está fechando essa tag. Eu vou dar mais um Tab para inventar aqui, tá? E eu vou passar aqui o Title agora. Então vamos lá, passar o nosso Title. Vou fechar também o Title, fechei ele aqui e vamos ver o que está escrito lá. Bom, aqui no nosso Title está escrito título da página. Onde que esse título da página aparece? Aqui na aba do navegador. Então todo site que você entra, você pode olhar aqui na aba do navegador que você vê o nome do site ou algo relacionado ao site. Então essa tag aqui, ela não aparece aqui no corpo do site. Ela aparece apenas aqui na aba do navegador. Beleza? Então vamos continuar lá então. Então título da página, vamos digitar o título da página lá. Título da página. Pronto. O próximo passo aqui é abrir o nosso body, né? Que é o corpo aqui do nosso e-mail. Então é aqui dentro que vai aparecer para o usuário tudo que a gente digitar aqui. Abrimos e fechamos o nosso body. Você vê que é a mesma coisa, abri e fechei ele apenas com a barra aqui no fechamento, tá? Então toda a tag é assim que você abre e fecha ela. Então dentro do nosso body, o que a gente tem aqui? Temos aqui um H1, fechamos aqui o H1 e temos o nosso parágrafo e fechamos o nosso parágrafo. No título do H1 temos aqui, cabeçalho da minha primeira página e este é meu primeiro parágrafo. Vamos voltar lá e vamos incluir aqui o nosso H1 e vamos fechar o nosso H1 e vamos colocar aqui, deixa eu ver o que está escrito lá que eu já esqueci, cabeçalho da minha primeira página. Então vamos lá. Então você pode digitar aqui, cabeçalho da minha primeira página. Beleza, vou colocar um ponto aqui. O próximo aqui a gente tem um parágrafo. Então é a mesma coisa, você está vendo que são repetição aqui. Então eu abri o parágrafo e fechei aqui o parágrafo apenas com a barra no final. E aqui dentro a gente vai colocar, este é meu primeiro parágrafo, ponto aqui para finalizar. Coloquei dois áreas aqui, pronto. Aí você dá um Ctrl S para salvar esse arquivo. E está lá, o nosso HTML já está prontinho aqui. Vamos visualizar agora lá no nosso navegador. Então não tem nada, vamos atualizar. Você pode dar um F5, vou clicar aqui para atualizar. Ele vai recarregar a nossa página aí. Então eu dei um F5 aqui. Está aqui o nosso cabeçalho. Bacana, né? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui para a gente visualizar. Se você arrastar, se você clicar e arrastar para o lado do seu computador, ele vai dividir a tela aqui para você. Então eu vou puxar até aqui. E o navegador você puxa para o outro lado, clica. E aí você puxa para o outro lado, ele vai clicar aqui um lado do outro. Então esse é o meu navegador e esse aqui é o meu editor, aqui o nosso Notepad++. Então veja, com esse código aqui, a gente já fez a nossa primeira página aí, né? Nossa primeira página web. Então o que você percebe aqui? Que o cabeçalho, ele... O navegador mostrou apenas o que está dentro do nosso H1 e o que está dentro do nosso parágrafo, que é o nosso P. Então o que está aqui acima, ele não mostrou para o usuário. Ele mostrou só o title. Então, por aí você já percebe que tudo que vem aqui dentro do nosso body é o que vai aparecer aqui para o usuário. E para o usuário ver esse código que a gente fez aqui, ele tem que clicar com o botão direito e exibir código fonte aqui. E ele consegue ver o código HTML que está gerando essa nossa página aqui. Então é bem bacana, né? Bom, beleza. Então criamos a nossa primeira página. Então vamos voltar lá para o nosso arquivo. Bom, vamos ver aqui. Então, primeira página. Apenas codificamos algumas tags HTML. Essas tags dizem ao navegador o que exibir e onde. Note que para cada tag de abertura há uma tag de fechamento. E o conteúdo que queremos exibir aparece no meio. A maioria das tags HTML tem uma tag de abertura e de fechamento. No próximo slide você verá detalhes um pouco mais sobre tags HTML e entenderá o código acima. Então vamos entender agora o que a gente fez, né? A gente criou aqui o nosso primeiro HTML, nosso primeiro arquivo HTML, mas ninguém sabe o que a gente fez. Então vamos entender agora aqui em elementos. Então vamos entender o que é elementos? Elementos HTML são fundamentos do documento HTML. São simplesmente um arquivo, um arquivo de texto composto de elementos HTML. Esses elementos são definidos usando tags. Um elemento HTML é um componente individual de um documento HTML. Qualquer página da web consiste em muitos elementos HTML. Então aqui a gente usou apenas o H1 e o parágrafo, né? Pode ter bastante aqui que a gente vai usar ainda. As tags HTML informam o navegador quais elementos apresentar e como apresentá-los. Onde o elemento aparecerá é determinado pela ordem em que as marcas aparecem. Ou seja, se você olhar lá no nosso navegador, o nosso H1, ele aparece primeiro de que o nosso parágrafo. Por quê? Porque lá no nosso HTML, ele está nessa ordem aqui, né? Então ele aparece primeiro de que é o nosso parágrafo. Então vamos entender esse código aqui. Bom, a explicação do código aqui. Vamos lá. O nosso doctape HTML define que este documento seja HTML, né? O HTML5 no caso. O HTML, que é essa tag aqui, é elemento raiz de uma página HTML. Então tudo que você, logo após o doctape, você abre aqui o seu HTML e você joga aqui o resto do teu conteúdo, tudo dentro desse HTML. O nosso head, que é esse aqui, o nosso head, elemento contra informações metas sobre o documento. Então a gente pode passar outras informações aqui dentro, além do título, né? Pode passar o autor, pode passar o QO de descrição e tudo mais. A gente vai aprender aí a passar outras metas aqui no decorrer do curso. E o nosso body, o nosso título, né? O elemento especifica o título para o documento, ou seja, aquele título que eu falei que aparece lá na aba do navegador. E o nosso body, elemento, contém o conteúdo da página. Então tudo que a página vai ter, né? Que vai aparecer para o usuário lá, como eu já citei, vai estar dentro aqui do body. E o H1, elemento, define um cabeçalho e um cabeçalho, título, né? Cabeçalho e um título. E o nosso parágrafo, elemento, define um parágrafo. Então se você quiser passar um cabeçalho ou um título, você já imagina aqui, ó. Tem que passar um H1, um H2 até o H6, né? Se você quiser passar um parágrafo, você vai usar aqui tag, a tag P. Então abre e fecha ela, ela vai passar aqui um parágrafo para você. Então bem simples de você decorar essa parte aí, não precisa se ficar preocupado em decorar texto. Basta você entender o que você quer passar, que é mais simples você entender. Por exemplo, eu quero passar um cabeçalho. O que você usa para passar um cabeçalho? É o H1, o H2, o H3, o H4, o H5, o H6. A gente vai ver mais à frente aí. E para você passar um parágrafo, o que você usa? A tag P. Então você abre e fecha ela. Então é assim que você tem que ter em mente, tá? Se você tiver isso em mente, vai ficar fácil de você programar em HTML. Então essa aula vai ficando por aqui. Se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, dê joinha, comente. E eu espero você na próxima aula.